e fala meus amigos DJs bem-vindos a mais um vídeo eu gravei esse vídeo deu um probleminha no áudio então eu tô regravando novamente infelizmente às vezes acontece isso às vezes é bom vocês me alertarem que as vezes passa infelizmente peço desculpa vocês pessoas minhas técnicos vambora né como então vamos agora o vídeo como resolver o problema das vinhetas no virtual como conseguir vinhetas né bom galera a primeira coisa que tem que saber para você usar né vinhetas e tudo é que você precisa contactar um locutor eu não vou fazer um vídeo não vou indicar que eu tenho alguns tá mas se quiser me chamar no PV no grupo aí eu posso te passar o contato desses locutores tá eu já fiz a indicação também um dia para trás vou ver se eu vejo aqui só deixa o contato não sei mas comenta aí se vocês querem o contato mas só pesquisar procurar um locutor bom aí e fazer suas vinhetas com o nome de vocês ou termos que você quer Fábio é e aí a Flávia mas eu quero colocar sample nele bom você pode vir aqui ó e baixar virtual tem extensões tem uma parte de sample aqui com bastante coisa que você pode clicar em instalar ele vai baixar esse sample para vocês tá E aí quando vocês clicar em instalar e der certo aqui baixar aqui ó eles vão estar aqui aí você pode usá-los tá inclusive você pode criar né uma nova um novo banco gráfico aqui e começar as vinhetas né então assim que eu recomendo para vocês tá e é que você e como é que faz como é que você faz para tocar um você criar um sample você por exemplo tô com o áudio como faz para jogar aqui é simples é só você arrastar para cá né só você pegar um áudio aqui ó qualquer uma vinheta qualquer aí vou mostrar para vocês aqui ó vou aqui vinhetas ó e basta você arrastar uma dessas vinhetas para cá eu jogo aqui ó bom aí ele vai adicionar vai criar aqui você pode escolher também o modo de disparo tá você quer que ele ele liga e desliga você quer que ele ele pressiona para se ampliar aqui o estúdio para se ampliar o desmufar aqui tal tem várias opções de sample né comportamentos o volume principal caso não aparecer aqui para vocês vocês podem aqui também exibir efeitos que às vezes ficou contado você clica aqui na bolinha exibir efeitos e não mostrar também os efeitos do sample tá então isso lembrando também que você pode colocar para ele fazer um sample cortar o outro como você faz clica aqui escolhe o sample direito do mouse editor de sample tá E aí você pode editar o seu sample tá colocar loop equipar a pitch para ele um ritmo da música e tal e se você quiser que um sample corta o outro é só clicar direito do mouse atribui um grupo e o grupo que você atribuir lembrando grupos iguais um corta o outro diferente toca junto fechou muito fácil né tem muita coisa isso aqui é só o básico para vocês aprender um pouco sobre vinhetas tá galera espero que vocês tenham gostado tá é sobre essa questão aí de vinhetas e compartilhe com seus amigos DJs para eles saberem que o canal aí tá ensinando passando conhecimento todos os dias e mando que as 20 horas e 80 minutos todos os dias tem um vídeo novo tá tamo junto até o próximo a galera se você assistiu até aqui curtiu gostou deixe seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês vídeos eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo vídeo valeu fui